Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Se é a primeira vez aqui, já clica nesse botãozinho vermelho aí pra se inscrever, também deixar muito like. E não esqueça de deixar o sino das notificações, na opção todas ativado, pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui. Combinado? Então, está certo. A todos vocês aí que estão do outro lado da telinha, aquele abraço todo especial. Gente, eu fiz um tapete maravilhoso, que está sucesso, as minhas clientes estão pirando com esse modelo. E eu vim mostrar pra vocês mais um pouquinho dele hoje e falar pra vocês da onde que surgiu as minhas inspirações. Existe um ditado que fala que nessa vida nada se cria e tudo se copia. Eu concordo plenamente, mas também através das criações das amigas a gente se inspira, né? E essas inspirações trazem novas peças, vem a surgir aí então novos modelinhos, tá bom? Então, eu vou mostrar com todos os detalhes aí pra vocês de onde veio cada etapa da minha criação aqui. Aqui estão as minhas belezuras, tá gente? Vou abrir aqui pra vocês verem. Bem colorido, tá gente? Bem do jeitinho que eu sou apaixonada, que vocês sabem que eu não economizo cor. Amo aí fazer uma misturança e, como sempre, depois eu fico babando aí no resultado final, tá? Então, essa aqui é uma das combinações de cores, tá? Bem forte, de personalidade, que casou muito bem. Eu amei aí o resultado final. Enfim, o foco aqui é mostrar pra vocês hoje, nesse vídeo, de onde veio as inspirações, né? Então, vamos por etapa. Vou começar aqui por esse centro, que é esse aqui, né? Que eu abri o vídeo mostrando pra vocês. Primeira e segunda carreirinha, gente, eu me inspirei no trabalho da Lucivania Arts Crochê, lá no Instagram, no tapete Primavera, gente. Que, por sinal, ficou muito lindo. Vou deixar a fotinho do print que eu fiz aqui, tá? Passando pra vocês. E deixa nos comentários aí pra mim. É lindo ou não é esse tapete Primavera da Lucivania? Lindo, né? Então, a primeira e a segunda carreira está igualzinha à videoaula do tapete Primavera da Lucivania Arts em Crochê. Todos os créditos pra ela e um beijo aí pra essa linda artesã talentosa. A segunda etapa do meu tapete aqui veio lá do canal da queridíssima Domingas Crochê. Pois é, eu fiz primeira e segunda carreira na Lucivania. O restante aqui, a inspiração foi da Domingas Crochê. Através dessa foto, que eu também vou printar aqui e vou deixar passando pra vocês. Não sei se está idêntico à videoaula dela, tá, gente? Mas eu gravei a minha videoaula na minha versão. Então, pra vocês confeccionarem igualzinho o meu, você vai na minha videoaula. Mas a inspiração veio através dessa foto que vocês estão vendo aí, tá? Até essa etapa aqui, gente, ó. No tapete dela, ela continua fazendo tulipas, mas ela faz tulipas tradicionais, tá? Aí, então, nessa etapa das tulipinhas aqui, eu dei uma modificada. Eu sei, gente, que tem trabalhos na internet aí, no Instagram, trabalhos, aliás, fotos muito curtidas, famosas. E eu não consegui encontrar nenhuma agora, que eu fui lá printar pra trazer pra vocês, pra mostrar essa fase das tulipas, tá? Essa tulipa é um leque de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Eu não quis fazer aquela básica de três pontos altos fechados juntos e nem aquela de ponto pipoca. Quis modificar aqui também, tá? Mas, infelizmente, eu não consegui encontrar. Se você sabe de algum artesã que faz as tulipas dessa forma, deixa aí nos comentários pra mim saber. E deixar o link na descrição pra indicar, tá, gente? Essa aqui, eu tenho um trabalho meu, que é criação do tio Paulo Araújo, mas é dois pontos altos fechados juntos, duas correntes e dois pontos altos fechados juntos. Naquela tulipa dele, tá? Ou três. Essa aqui não, é ponto alto normal, é leque de ponto alto normal, tá? Então, esse pedaço aqui, eu não consigo encontrar uma fotinho aí pra deixar aqui como inspiração pra vocês. E esse bico de acabamento aqui é o bico desse lindo tapete que vocês vão ver aqui na fotinho que eu tô deixando também. Que eu fiz aí três inspirações de cores pra vocês, que é o tapete Valentina, que a gente também já tem aula aqui no nosso canal, tá? Então, fica aí dos créditos dados a todas as artesãs. Tá bem explicadinho da onde ser a minha inspiração, tá, gente? E se você quiser confeccionar esse modelo, a videoaula está aí liberada pra vocês em duas partes. Fiz a parte central lá em uma aula e depois o restante em outra, tá? Só esse miolo aqui, gente, ó. Só essa parte de 12 squares, ele já mediu 41 cm em comprimento por 14 em largura. Então, esse tapete aqui é um oval bem grande, tá? Ele é bem grandão. Ele pesou 420 gramas, mas ele ficou com 80 cm no comprimento por 50 na largura. podendo facilmente ser aumentado aí, tá? Pra fazer passadeira, pra fazer... Ou você quer um tapete maiorzão ainda, mas não quer estilo passadeira, que aumenta só mais um square, tá? Ele é bem fácil. Ele é muito bom pra gente acabar com as nossas sobrinhas do nosso ateliê. E ele é ótimo pra gente fazer sucesso nas nossas vendas agora no final de ano, né, gente? Olha só, esse aqui eu fiz já com as cores bem natalinas, tá? Bem legal ficou também. Esse salmão, tudo isso é sobrinha. Já deixei vlogs registrados aqui no meu canal e também no meu canal secundário. Tem um vlog bem completão. Se você quiser dar uma olhadinha, tá, gente? Eu falo certinho aí a marca das cores, de onde veio, como que surgiu aí essa composição de cor, tá? Eu só achei que não ficou tão esclarecido aí de onde veio as inspirações. Então, por isso esse vídeo extra hoje, né, esse vídeo bônus aí, diria assim, pra vocês ficarem por dentro bem certinho de como que saiu essa combinação aqui, de onde que veio, né, gente? Então, é assim que a gente vai criando, é assim que a gente vai se inspirando, através das amigas, através dos trabalhos que já existem na plataforma, tá? A gente vai lá e pega um pedacinho de uma, um pedacinho de outro e saem aí trabalhos novos, trabalhos exclusivos, trabalhos lindos aí pra gente vender bastante, pra ficar bonito na nossa casa. Se você é uma artesã que faz crochê somente pra sua casa, não é aquela artesã que faz pra vender, né, aposte nesse modelo aí, gente, que eu tenho certeza que a sua casa vai ficar com um toque muito mais especial aí, com um modelinho desse na sua cozinha, no seu banheiro, no seu quarto, ou aonde você achar que, que vale a pena, né, estar colocando o seu crochêzinho. Outra coisa que eu gosto de deixar sempre bem ressaltado pra vocês, gente, aqui é as loucuras da Liz, né? Eu gosto de usar muitas cores, eu gosto de fazer aquele casamento de cores que brigam entre si, eu gosto de colocá-las bem pertinho aí e depois ficar vendo o resultado final. Mas, se não é o seu caso, se você é uma mais neutra, não gosta muito de cores, ou se a sua clientela não é uma clientela direcionada aí pra essa explosão de cores, dá uma chance pro modelo usando ele nas cores de sua preferência ou nas cores que você mais tem vendido aí no seu ateliê, que eu tenho certeza que você pode se surpreender com os resultados finais aí, certo, meus amores? Então, tá bom, siga a gente lá no Instagram, arroba trecos e tarecos underline, a mesma fotinho aqui do canal, a gente está lá no Instagram, e a gente também está presente no Facebook, no Pinterest, só procurar por trecos e tarecos aí, tenho certeza que a gente é única e exclusiva no nicho do crochê. Você será muito bem-vinda, muito bem-vindo nas outras redes sociais que a gente está, tá bom? Beijo bem carinhoso no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!